No vídeo de hoje eu vou falar de três criptomoedas baseadas nos jogos NFTs, ok? Aquele conceito novo que nós já conhecemos, que é jogar para ganhar. Então, fica até o final do vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Adnilson Alves, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Já vou pedir uma coisa para vocês, se inscreve aí, deixa um like se você gostar do vídeo. E uma coisa também, compartilha esse vídeo aqui entre mais pessoas, assim você ajuda o canal a se fortalecer, tudo bem? Ah, uma coisa também, deixa eu fazer uma propagandinha aqui, né gente? A gente tem que aproveitar esse momento, tudo bem? Eu iniciei um novo canal, que é um podcast, onde eu vou receber pessoas que vão falar sobre negócios, investimentos, profissões, ok? Chama-se Pode Dar Negócio, ok? Eu vou deixar o link aqui na descrição aqui desse canal, e também no primeiro comentário fixado lá no topo. Se inscreve lá, dá um apoio para a gente aí, tudo bem? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de três criptomoedas, que elas são baseadas em jogos NFTs, que tem como característica o jogar para ganhar, ok? Os jogos Metaverse, as criptomoedas, projetos relacionados a Metaverse, Game DeFi e NFTs, estão vindo com muita força, com resultados muito bons. Na semana que foi, foi o que salvou muita gente aí dentro das suas carteiras, e não custa a gente, pelo menos, conhecer alguns projetos novos, para a gente poder se inteirar aqui e poder fazer a sua análise. É importante, faça sempre a sua análise. Essa é a mais importante do que a análise de qualquer pessoa que você veja no YouTube. Tudo bem? Então, dá uma olhadinha comigo aqui, vem no gráfico aqui, para a gente poder conversar sobre esses projetos. Bem, pessoal, então vamos falar da primeira aqui, da primeira moedinha. Cube, Suminium Space Cubes, são 100 milhões de tokens, hoje em circulação tem 12 milhões e 600 mil, então já tem 12% em circulação aí. O token agora vale 20 dólares, em torno de 20 dólares, aqui 19,87, caindo um pouquinho, quer dizer, se você não está nele ainda, melhor que caia, que é para você poder fazer uma melhor entrada aqui. Mais um projeto, metaverso, GameFi, é o famoso jogar para ganhar, ok? Ele está listado aqui na Coinex, eu acho interessante, eu gosto de trabalhar com a Coinex. Está aqui, você consegue negociar ela apenas no par dólar. E, gente, é assim, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do multiverso. Parece que o mercado de criptomoedas nasceu de novo, porque começou um novo segmento de mercado aqui dentro, gente. Eu não sou especialista nessa questão de metaverso, eu tenho certeza que muita gente não é, na verdade, mas é uma coisa que parece que chegou e não vai parar, todo dia surgindo projetos, a gente não sabe até aonde vai. Eu sei que eu fui um daqueles que não acreditou no sucesso da Axel Infinity, principalmente porque eu achei aqueles gráficos horrorosos, né? Aqueles bichinhos feios, jogo de criança, mas, meu, uma galera ganhou muito dinheiro. Não só jogando, como comprando o token, a XS. Quando ele bateu 16 dólares, eu já achei impressionante. Eu falei, puxa vida, dizer pagar 16 dólares nesse token aí, isso aí está caro. Está caro demais, foi eu não tenho coragem de pagar 16 dólares nisso. E aí o negócio bateu mais de 150 dólares. A vontade de chorar é gigantesca. Então, você entrar aqui num projeto desse aqui hoje, que está a 19 dólares, a gente não sabe. De repente, isso aqui bomba. Falar para vocês que você vai garantir que isso aqui será um sucesso, não dá para garantir projeto nenhum. Mas o que a gente consegue entender é que tem muito projeto relacionado a esse nicho aqui, dentro do mercado de criptomoedas, que está gerando uma grana violenta para o pessoal. Beleza? Então, é isso aí. E os gráficos agora estão ficando mais bonitinhos. Pelo menos isso. Tudo bem? Vamos entrar aqui na página deles para a gente dar uma olhada. É essa questão aqui, do cara entrar, né? O cara compra sapatos, compra roupa, compra relógio, você se veste, você compra terrenos, você aluga. Cara, é a realidade virtual. É a realidade virtual aqui. As pessoas para se divertir, fazer essas coisas aqui, e ainda ganhar dinheiro enquanto joga. É fácil isso? Não, eu prefiro ir para o bar, eu prefiro sair do que ficar vivendo aqui. Mas, meu, está cheio de gente que vai passar horas e horas e horas aqui dentro desses universos, né? Que é o que a maioria já faz hoje em dia, que é ficar com a cabeça enterrada dentro do celular, que é uma normalidade. Eu mesmo, né? Você vai lá, fica no Instagram, fica nas suas redes sociais. Agora, imagina, isso aqui pode se tornar uma rede social, né? Aonde você vai jogando, fazendo as suas atividades, cumprindo as missões e ganhando dinheiro. Bem, vai falar o quê, pessoal? Você vai negar isso aqui? Não dá para negar. Vamos aqui para o gráfico. Opa. É um pouquinho desatualizado, 20 dólares e 44, tudo bem? Uma tendênciazinha aqui, ó, de subida ainda, né? Se formando ainda, uma tendência ainda dizendo o seguinte, olha, isso aqui ainda pode continuar subindo. Então, sinceramente, nesse projetinho aqui, eu vou fazer uma pequena entrada. Estou vendo só se consegue liberar um dinheirinho, porque também não está fácil, né? Vamos lá, né? Arrumar dinheiro toda semana para colocar em criptomoeda não está fácil não, pessoal. Mas tem aqui a Cube que está na CoinEx, beleza? Vamos falar da segunda criptomoeda e eu vou deixar a da crista da onda por último. Vamos falar agora da Illuvium. É um token que não é barato, custa 1.004 dólares. Tudo bem, 1.004 dólares. Mas por que que ele custa 1.004 dólares, né, Denilson? Dá uma olhada aqui, ó. Apenas 10 milhões de tokens. É bem pouco mesmo, né? Poucos projetos você vai ver com essa quantidade escassa de tokens. Tá, pessoal? O Bitcoin tem 21 milhões. Então, esse aqui tem, vão ser apenas 10 fornecimento total por enquanto, que já foi criado, 7 milhões. Mas o que está em circulação, 642 mil. Tem uma captação de mercado razoável, 645 milhões de dólares. Então, né, a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque, cara, é um token muito caro. Das três moedas que eu vou falar aqui, que eu estou falando hoje aqui, essa aqui seria a minha última opção. A Denilson, mas ela tem uma relação, custo, né, muito menor do que as outras. Beleza, mas é um token caro. A gente entende, eu entendo o seguinte, que o mercado de criptomoedas está cheio de gente que está entrando agora no mercado de criptomoedas com pouco dinheiro. Então, esse pessoal prefere comprar moedas de menor valor do que comprar a fração de uma moeda. Tudo bem? Ele tem até um gráfico bonito, né? Ele tem um gráfico bonito aqui. E o jogo, eu não entrei ainda no jogo para ver, tá? Mas está aqui, mais um projeto que é Jogue para Ganhar, ok? Isso aqui, bastante gente já está falando desse projeto aqui, gente. Dos três aqui que eu vou falar aqui hoje seria a minha terceira opção por conta do seu valor, realmente. Porque é caro, né? É um token caro. Tudo bem? E nós vamos para a queridinha, né? Moedinha da onda aqui, né? Ó, Sandbox, que está bombando, bombando mesmo. No dia 29 agora de novembro vai ter o lançamento do seu jogo. Aqui, ó. Plate the Alpha and Earn. E ganha, né? Você pode ganhar mil cents e mais três NFTs. Agora o lançamento vai ser o dia 29 de dezembro. Olha, gente, o que a Sand valorizou nesses dias ela está listada aonde? Cadê onde a Sand está listada? Deixa eu ver. Está listada em tudo que é lugar, né? Está listada em tudo que é lugar. Vamos ver aqui. Está na Binance, na Uobi, Kucoin, FTX. Está listada em tudo que é lugar. Você pode comprar Sand em qualquer corretora do mundo. Vamos ver aqui o gráfico. Olha só. Ela está 4 dólares e 32 centavos. Mas, gente, esses dias aí ela estava abaixo de 80 centavos. Então, uma evolução aí de quase 500%. Mais de 500% de evolução. O pessoal ganhou o dinheiro aí. Ela ainda vem o seguinte. Vem numa onda ainda que ela pode continuar subindo. O que mostra aqui é que parece que esse crescimento pode dar uma parada durante um tempo. Mas hoje é dia 19 do 11. Com o lançamento no dia 29, pode ser que ela dê uma uma raipada monstro ainda. Bem, é outra também que eu pretendo também fazer uma entrada. Então, das três criptomoedas que eu falei aqui para vocês, eu pretendo fazer uma entrada na Cube e na Sand aqui. Aproveitar para ver se pega essa onda de final de ano aqui. Porque com essa baixa que teve durante essa semana aqui, ver se a gente consegue recuperar o prejú aqui nos Gamefiles da vida. Eu já comecei a investir em algumas moedas do Gamefiles. Eu comprei caca. Caca não, perdão. É rádio caca, né? Comprei raca, comprei heavy. E vou começar a diversificar um pouco a carteira aqui também nas criptomoedas relacionadas a jogos. Bem, vamos ver o que vai dar. Tomara a Deus que eu me dê bem aqui nesse negócio. Tá bom? Então, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.